Bonito CBL, olha o maluco bronze, que bom, não vou precisar sem super, quero fazer leona jungle Vamos ver quem carrega e quem feda, pronto Rapaziada, vambora, leona jungle no quadro do bronze ao mestre, já estamos no prata E aí mano, eu ia fazer campeão AP, suporte né, aproveita pra fazer mais suportes nesse elo Mas tem vários AP, então eu preferi pegar uma leona, então vambora Astecão já tá ali no top, pegou o atrox, ele nem sabe jogar de atrox, ele vai ficar pegando esses campeões que ele não sabe aqui Pra depois ele jogar campeão que ele sabe, e aí depois ele falou que só vai jogar de coin e... Como é que é o nome lá? Action Deixa eu dar uma analisada aqui, meu Q Dano e aumenta a mana, não diminuiu o cooldown, então não é a magia que eu priorizo O meu W dá o dano em área, diminuiu o cooldown pra 10 segundos, armadura e resistência mágica É, é o W que eu tenho que upar né, não tem o que fazer Vambora Na jungle é o W Secau, isso aqui é bom na jungle hein, velho Tô confiando, tô confiando O que na hora que eu ganko mano? É stun, aí depois eu uso o E Ixi, o cara não clica pô É, eu peguei isso aqui pensando isso aí né, porque eu vou errar tudo mesmo, mas stunado não tem como errar né Não tem Ó, a minha primeira volta base tem que ser tiamate, velho, tem que tá com tiamate, velho Nossa, a minha botina já tomou pau, tá? Já tomaram pau aqui Eu tô tentando não tomar um pau pra mim mesmo aqui Já sabe né, quietinho o gameplay Quietinho o gameplay, se não sabe jogar vai ficar quieto, porque não sabe jogar campeão Se tá de coin Já vai automático, ela já morreu, velho Mano A Erelia não perdeu um farm no mid, hein, velho Estou com medo Estou com medo, velho Eu também não perdi um farm na jungle É bom, hein Mano, morri Não Meu Deus O cara ainda mandou um joinha depois de ser um flash O cara ainda é desumilde, filho Mano, eu vou fazer o que o Inefável faria, beleza? Ah, o que o Inefável faria? Não sei, mas eu vou fazer Mas por que toda vez você vai de Ignite no top, já que você não manda com o campeão? Você é um louco também, né, velho? É a covardia, é a covardia, mano Tem que ter uma autodefesa O Ignite é minha autodefesa, entendeu? Acho que se eu for aí agora A gente mata? A gente mata, a gente mata Eu tenho Ignite e fé Não, vai formando aí, vai formando aí Arruma uma troca com ele, então Vai Ah, meu Deus Poxa, que mentira Mano, você viu A gente mata Poxa, a gente mata Calma, calma Easy, easy, easy Mano, esse moleque aqui O cara não clica, filho O cara não clica no gank Mano, você viu que eu joguei igual o Inefável, né? É, depois da... Não, eu ia falar depois da Aids, tá ligado? O que é isso? O Inefável depois do Covid Depois do Covid O que Inefável eu compro aqui, tá? Vou comprar dano, que eu sou corajoso Aqui, eu compraria... Esse campeão faz o quê? Eclipse É, cutelo nesse jogo Vai ser isso, pô É, eclipse e cutelo Tá aqui já Aquele item que dá crítico no primeiro tapa, novo Isso daí faz, é? Eu sei qual é o que você tá falando Com certeza faz, não faz não? Com certeza Mano, eu vi um vídeo do Inefável no TikTok Vou fazer Aqui, ó Cadê o item? Fica, eu acho que não comprei a construção dele, tá? Esse daqui, ó Eu não sei se ele tem flash Então eu já mando um flash com o quê? Porque na hora que eu usar o E, chat Ele tava esperando eu usar o E Se eu uso o E Ele poderia flechar Então, eu... Ele tava esperando eu usar o E pra flechar Eu vou e já pego o flash e estuno Vamos aí Draven não tem flash Arrancou o flash, aí demorou Já tô fazendo minha rotação pra ir Eu já tô com o Tiamat, tá? Agora o jogo acabou Aham Desgraçado, sai daqui, velho Impossível, impossível você seguir eu há 15 anos, meu filho Não acabou de ser mentiroso, velho O cara chega no bote e morre, Aztec Foda, né? Eu tô só quietinho, gameplays aqui Quietinho, gameplays? É Então vai quietinho, gameplays Ô, aproveita a sua pressão que você tem aí Vamos fazer essa bash, então, velho Que é uma lília Meu Deus, o cara vai morrer ali, é isso mesmo? Ó, eu puxo essa daqui, eu posso te ajudar Lógico que você pode Meu Deus, o Victor vai... Vai matar? Solada Tá com o de vida aqui, Aztec Você acredita? Pessoalou ela? Solou e nada Ela com o de vida Ela tá fugindo, velho Aqui, ó Toma Beleza Toma Aí dá o... Beleza, isso Aí você guarda Aí você guarda Aí você guarda que é o seu resultado Exatamente Joga o dado pra ajudar Aí você cura aqui e vai embora Boa sorte Calma aí, vocês lembram o que o cara falou ali? Ô, Botilene O que que houve aí? Que vocês falaram do meu pique E tão fedendo Não, tem que falar Eles não foram folgados Foram eles, foram eles Foram eles, é true Foram eles, pô Eu vou voltar para o Longage, tá? Só tô resetando essa wave Esses minions aqui Porque eu não tinha feito esse campo Tô level 6, acabou Ó, quando você quiser que eu reseta o campo Eu reseta, tá? Reseta o campo? Não precisa fazer isso aí não, mano Tá de boa, eu faço por ti Mano, esse Victor aqui Mano, esse Victor tá com a farm podre, velho Nossa, a caçada é muito forte, cara Quer ajuda aí? Não, não quer não Fugir, fugir, fugir Mano, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Ó, ele vai errar? Não, porra Caraca, boa Nossa, ele me humilhou aqui, mano Moleque, meu Deus, cara Meu Deus, cara Moleque, eu sou muito bom que você aqui tá Leona tá no meta Vamos sair fora Gente, caí com o Rodil aqui nesse jogo E ele estava de Leona Jungle Então eu já peguei o Monatrox Top e pensei Vou jogar tranquilinho no early game E depois eu vou destruir a partida Já tava no time inimigo o Given, né? Então eu vou gankar o Given várias vezes Mas eles não esperavam que eu sou o inefável Monatrox Que venha, sei lá Uma frase do Atrox Ô, cala a boca, Goshi Mano, esse campeão é muito roubado, véi O cara não clica, mano Eu praticamente solei o Draven agora aqui Você não viu a luta Ó Ah, tem um aqui, não é possível Ah, acho que dá pra gankar no bote ainda, véi Moleque, tem como não Moleque do céu, não tem como, véi Não dá pra fazer isso aqui, não? Vou fazer isso aqui, véi Ô, você morreu aí? Você tá calado por quê? Você morreu, véi Você foi solado, mano Pelo cacete, véi A torre, a torre me cacetou, véi Meu Deus do céu, mano A vergonha do LOL, véi Tava indo bem no começo Aí no final parecia que tava no começo, entendeu? Levante-se, lute Tomou a Mandingolinga Ah, mano, pior que eu tava com a frase na cabeça Eu ia solar ele, Rodil Não vou falar uma frase agora, não Depois eu falo Ó, muito pro player Flash legal contra seu estompador Calado que você foi solado Ô, vacilava de novo? Calma, calma Tu base Ele puxa primeiro que eu ali Meu Deus, moeou Nossa Tá indo pra ir, né? Calma aí Sem bota Meu Deus, tem que chegar aí Chegandinho, tá chegandinho Ah, quanto tempo que eu fiquei stunado, véi Esse cara não é bobo não, viu, chat? Já deu pra perceber no farm dele de começo Ele não é bobo Ele não é bobo, ele não é bobo, véi A gente vai ter que focar Ele não é bobo, ele não é bobo Se a gente focar, se a gente focar foco como nele, mano A gente consegue, tá ligado? Vai perder do mesmo jeito Com essa conta nova sua aí Segura aqui que tá mole Calado que eu sou Jogadora nova Jogadora nova Eu vou ser Pro player Da Ignis Fala que você vai ser da Ignis, por favor O que que é? Fala que você vai ser pro da Ignis Por favor Da Ignis Tá bom, vou ser o novo Gordox Ai, mano, é que eu perdi, véi Você joga desde o Nordeste ter água Passa o seu Insta aí Quero ver O caldo Fala, eu vou resetar que o campo é a ti, beleza? Rapidão Deixa você já pegar o campo bufado Ah, doido, esses caras Vai nessa Irelia aí, véi Esse Irelia aí joga bem, véi Esse cara aí não é desse elo não O nome do cara é Irelia Ainda botou um bagulho ali em coreano Nem ele sabe o que que é aquilo, véi Não sabe não Não sabe em bosta nenhuma, véi Resetei o campo aqui pra você, tá? Pra te ajudar Ah, normal, né? É a contenção de risco essa resetada de campo Se eu ir pra Lina eu vou morrer, entendeu? Mano, toma cuidado aí Toma cuidado aí Toma... Não, não Mano, a gente tem uma... Não tem, né? Deve matar nós dois Tem uma pink ali dentro A Lina não tá aqui, não Tá suave Sempre vigilante Como é que tá o bot, hein? 3, 2 É bom parar com a cadência, hein? Sirela aí vai... Sirela é Snurf, véi Bom, tá bom, tá bom É Sirela é Snurf, véi Mano, pior que eu tô cadenciando aqui Eu não vou mentir, não Tá complicadíssimo Smurf no máximo esmeralda também, né, véi? Ah, muita morde aqui Beleza Ô, caçante Não, faça isso Ele não fica perto da parecida Ele vai ultar Boa, boa, boa Cadê Erelha? Tá no mit, tá no mit, tá no mit Vou achar mais uma aqui Eu vou quebrar pink ali do cara ali Pega essas barricas Tenta quebrar essa torre logo, né? Não tem barrica não Não tem barrica não, meu querido É, quebra? Seu lado que fala Tentando arrumar um headset Enquanto você tá aí Entendeu Ele tá nervoso Ele tá nervosinho Você é no máximo esmeralda Meu namorado falou Mano, não tem copiar Fudeu 5 segundos, segura Ah, tá Ah, você pega ele, né, véi? Não, não sei se eu acho ele aqui não Beleza, você tem que parar de fingir ser mulher Isso é doentio Mano, o que é isso? O que foi aí? O cara saiu voando Ah Sério? Ah, foi o Threat que jogou lanterna Mano, cara Vou morrer, mano Filho, eu sou mulher Aí que tá A cereja do bolo Tô em live ainda por cima Seu coitadinho Quero matar essa mulher aqui Nossa, ela usou W Aí você queria clicar, tá ligado? Só mando a live Se você mandar Se você mandar isso Eu mando a live Mano, tem três tops do time dos cara O que é isso? Fala pro seu namorado que você quer ver meu insta Ele que tá pedindo Com sua live falida Coitado Aqui tem Vou falar que tem Trinta pessoas E a sua? O cara tá entrando O cara tá entrando no conteúdo Aspectador Ele tá entrando no conteúdo Ele tá entrando no conteúdo Pior que eu tô só assistindo Eu tô quietinho aqui Eu tô só vendo Ajuda o Vigo aqui Eu vou mandar o tweet da Sandra Da live aí Nossa, a Kaisa foi lá só pra morrer Que coisa feia Tá bom, o dragão é nosso Pega nada Nada, bem, nada Ai meu Deus Pega nada E aqui tá mordendo Não tem flash Vou descer Você desce? Aham Tem um pistorinho Que voa longe aqui Tô indo Tem um ward ali E esse cara tomou pirulito Como é que eu vou preparar A minha frase aqui De contração Ô, ô, ô O que é esse aqui? Fecha sim, velho É isso É isso, é isso, é isso, é isso, velho Mano, pior é que a Irelia não fez mercurial O que ela vai tomar de controle de grupo, velho? De mim? Não sou seu inimigo Eu sou o inimigo Ei, Nefavio, fala assim Ah, é? Agora eu já coloquei no meu Ctrl-C aqui, mano Ai, vou fazer esse sapo aqui Que eu vou fazer a armadura de espinhos Mano, três itens Eu tô com três itens de Irelia Jungle Em 19 minutos Praticamente 20 minutos De Irelia Jungle O que é isso? Ô Não, você não fez isso O que foi? Não, você não fez isso O que foi? Não conheço quem é esse daí, Alex Quem que é? Mano Eu tô muito cadenciado Eu tô muito cadenciado Tem três itens em 20 minutos, velho Meu Deus A gente vai morrer Eu tenho que ir lá Qual? O seu? Aham A gente tinha que fazer o barão Isso sim, velho Só preciso fechar esse item Que eu tô comprando Ô, eu tô com um arauto aqui, velho Pelo amor de Deus, mano Deixa eu ver quanto tempo falta Oito segundos Será que dá pra soltar no top? Ah, não sei se dirige ele aí, não Olha, ele lutou comigo aqui, viu Eu tô indo E aqui? Eu vou puxar pra lá, acho que, ó Aí, como é que clica, mano? Esse também é burro, hein, Velcro Velcro Velcro, que é isso? Caramba, o que é que você tá dando no FF, cara? Juntem-se a mim Não tem nem, meu Deus Não tem nem, meu Deus O que vocês tão fazendo? Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Não se mata, não se mata, não se mata Relaxa, que o Nefavo tá aqui, mano Relaxa, Rodil, que é o Nefavo Peraí, ó Calma, frase inefável Não morri Não morri, não morri Deus é bom o tempo todo Quero ver matar a mamãe Bom dragão, caralho Fala assim, Rodil, fala assim Já vesti minha calcinha Os caras tão muito Mas a Serena tá muito pistola, velho Mano, vamos pro dragão, vamos fazer a alma, velho Calma, tô tudo bem, tô indo Nossa, e quanto pernilongo tem aqui, pelo amor de Deus Ué Comprei o item pica Nossa, topando o quê? Agora eu percebi, chat Não, não impus É, eu até ia tentar mal os ADC, tchuto Ia tentar matar o Eudhir, né Barão? Bora Mano, se encontrar alguém Nem tenta me ajudar Tem um metal com triplo de resistência que o teu Nerd falido Que isso, velho Que isso Pra que isso Bora, bora, bora Bate a visão, hein Bate a visão Não Não Clicarás Barão Barão Barão, barão Bota que é barão Vamos Mano, que Leona boa, Nadinho Cara, esse game é muito bom, velho Cara, não Leona é roubado, é roubado, é roubado Não, Leona é roubado, pô Não é não? Leona é moleque ridículo de roubado, doido Eu tenho três stun no boneco Já viu um negócio desse? Três stun no boneco, velho E dá pra combar ainda, né Tipo assim Roubado Altamente roubado, tá louco, velho Mano, eu vou fazer gelinho Mais gelinho agora Vou fazer manopla Só pra não se movimentar, velho Mano, e se você fizesse um coração congelado ruim? Coração congelado? Você quer? É bom, lógico que é bom O Draven, coitado Já não tem attack speed Vamos andar Mano, eu tô com 340 de armadura Cadê o dano dessa mulher, velho? Eu acho que o Draven tiltou Minha menina, nem saiu da base mais Tá level 10, velho Acho que os caras tiltou real, mano É, parece que foi a armadura, né Porque a linha tá fraca É pra pegar Ah, o Draven tá se movimentando, ó Tá jogando Calma aí, calma aí Que esses vão ver a treta Eu vou tankar é tudo Vou dar dive Vou arrebentar a boca do balão, velho O Luco A Caissa, velho Meu Deus Falo, passa Os PDL Nossa, a Irelia ficou Como, velho? Ficou nervosa, hein, chat? Eu vou ver o histórico dela Vamos ver Conta nova, level 39 Prata 4 Só joga de Irelia Vamos ver o histórico Tem que olhar pela PDG, hein? Tá bugado Hashtag dela aqui Foi vitória Aí, rapazadinha A Irelinha Mona e Irelia Tavam na sequência de 5 vitórias seguidas ali E agora encontrou nós e perdeu, velho Pelo farm dá pra ver que não é desse elo E aí Reconheceu a Leona Django do pai E tomou a Catimbo Limba Tá aí, rapazadinha Dando total pra vocês aí Daí a Leoninha Django Coisa linda Se vocês curtiram Deixa o like Inscreve no canal Esse quadro do bronze ao mestre, tá? Sem repetir campeão Então vocês vão ver Vários campeões até o mestre E eu não vou repetir nenhum, tá? Se perder, pode repetir Deixa o beijo Até o próximo vídeo Valeu